Olá galera sejam bem vindos ao vídeo mania pescadores pescadoras é então hoje o vídeo vai ser sobre aquele molinete que eu fiz naquele vídeo passado um vídeo ensinando como colocar a linha no carretel aí muitas pessoas ficaram me perguntando lá nos comentários Suzana qual que é o molinete que molinete é esse molinete é importado como é que vocês importaram esse molinete aí eu resolvi fazer um vídeo sobre ele para quem tiver interesse já que tanta gente perguntou então quem quiser saber qual é o molinete é só continuar assistindo esse vídeo então pescadores e pescadoras é esse molinete aqui eu que me chamou atenção nele porque que eu quis ele assim eu fiquei muito interessada quando eu vi ele para começar eu vou mostrar qual que é ele né é melhor ó é esse daqui ó é o super aéreo surf líder sd c4 mais 30 desse mesmo aqui tem o 35 também exatamente igual só que ele é o 30 eu escolhi o 30 por que é porque eu sempre procuro equipamentos tanto vara com molinetes leves como eu quando eu vou pescar eu fico o dia inteiro na praia eu acho que é interessante a gente pescar com o máximo de conforto possível claro que se eu pescar com outro molinete eu vou pegar peixe do mesmo jeito mas como eu prezo pela pelo conforto durante a pescaria esse molinete aqui me agradou bastante porque ele pesa só 430 gramas e ele tem uma outra coisa que eu gostei muito dele é que ele tem um carretel bem raso aqui eu coloquei ó 300 metros de linha 020 e ele praticamente encheu sem eu colocar na cama então ele essa ele tem esse carretel mais raso e na hora de do arremesso a linha sai muito mais suave e proporciona um arremesso muito mais longo sabe eu já usei ele inclusive eu usei ele na no campeonato no torneio que eu participei agora no vídeo anterior a esse eu usei esse molinete então é ele reúne isso né que ele é leve ele proporciona longos arremessos é aqui na hora de de fechar pegar ele ó aqui tá solto né é só aqui mesmo não é aquela do outro lado tu vai rosqueando aqui ó e aí ele já fica assim né eu geralmente os molinetes é aqui que a gente aperta esse aqui já aqui na manivela mesmo tu já né segura a bobina e se tu quiser soltar tu segura a bobina ó desrosqueia para guardar né e faz isso aí se tu quiser arrumar chegou na pescaria tu vai rosqueando aperta bem segurando a bobina ele fica assim depois é só usar o molinete é coisas também algumas coisas sobre ele características dele ele tem cinco rolamentos mais um né então a relação de recolhimento desse molinete é de 4.3 por uma volta então esse molinete seria um molinete para um pescador que quer usar ele para arremessos de uns até de até 80 120 metros depois disso quem quiser arremessar tipo 150 metros ou mais é seria interessante o 35 dele que já é um recolhimento maior o carreteu maior então ele eu acho interessante usar ele para um pescador que quer tá pescando assim nos 80 120 metros tá bom é a força máxima dele que é o famoso drag é 12 quilos o drag desse molinete aqui ele pesa simplesmente só é muito levinho 430 gramas para um molinete de praia long cast eu acho ele muito leve ele é muito leve mesmo eu pesquei lá tu pesca com ele o dia inteiro tu não sente dor no braço me atendeu super bem 023 ela cabe 300 metros de linha então como na praia a gente pesca com linhas de 030 para baixo né de 025 023 020 018 tem pescadores que pescam até com linhas mais finas ele cabe bastante linhas da 023 ele cabe 300 metros uma 020 ele deve ele vai caber mais uma 018 mais então ele cabe bastante linha e ele tem aqui na hora da saída aqui ó é que agora tá com a linha não dá para ver muito ele tem a saída dele assim o carretel é virado para cima a borda que na hora de sair a linha também facilita muito para o arremesso ser mais longo então galera aqui ó vejam a alavanca dele ó bem reforçado material bem grossa né bem reforçado todo ele ó aqui como é bonitinho aqui a aqui a pegada dele ele é de um material aqui ó que quando a gente tá com a mão suada ele é um material assim não não parece meio emborrachado sabe que te dá aquele conforto na hora de recolher não fica tipo assim resbalando a mão né quando soa e fica saindo não ele já foi bem projetado essa parte aqui para gente segurar e ficar bem firme a mão aqui na hora de recolher o o peixe aqui também tem alavanquinha ó anti reverso né aqui abre aqui a gente fecha ó aí a gente faz assim ó anti reverso infinito né trava bem ó bem reforçado mesmo bem trava bem ó galera esse daqui ó tem aquela a mesma tecnologia daquele shimano integra viu que é o x-chip que é aquela tecnologia que deixa as engrenagens mais resistentes na hora que vai pegar um peixe mais pesado ele não vai forçar tanto o teu molinete isso é uma coisa muito importante né para não forçar muito porque quando vai forçando muito com o tempo de vida útil dele vai ficando um pouco menor né então com essa tecnologia já não vai forçar tanto o equipamento ele vai durar com certeza muito mais e essa maciez na hora de recolher isso aqui é coisa de shimano né eles pensam no conforto do pescador cada detalhe eu acho assim que é muito bem pensado em galera outra coisa muito importante que tem nele que eu acho que é facilita bastante a vida dos pescadores é essa parte aqui ó que ele tem uma porta de manutenção externa que tu pode lubrificar ele sem precisar desmontar o molinete eu acho bem interessante e bem prático né é outra característica muito legal do molinete então o corpo desse molinete aqui o que faz ele ser tão leve ele é que ele é todo construído em carbono sei 4 mais e isso torna ele mais leve sabe por causa da do material que ele é construído a alça dele é toda em alumínio o que faz dele um molinete super resistente e super leve agora uma coisa assim que pra mim eu acho que a gente que pesca na praia é uma coisa assim das mais legais nele que ele tem ele é impermeável ele tem um sistema aqui no drag dele que não entra água entendeu ele veda água então aqui ele tem no drag dele ele tem um sistema que veda a entrada de água ó impermeável ele veda água viu tá vendo essas borrachinhas aqui ó preta ali então na hora que a gente fecha ele com a borboleta ela faz com que ele fique vedado para não entrar água ele se torna um drag dele foi feito para ser um molinete impermeável veda água e isso faz mais uma coisa que não deixa entrar aqueles respingos de água do mar quando a gente tá retirando o peixe da água ou arremessando que vem aquela onda e respinga água na que não vai prejudicar e vai evitar menos manutenção então galera agora vou mostrar para vocês o que veio aqui na caixinha dele tá primeiro essa folha aqui na que veio com os dados que eu tava passando para vocês né de tudo que ele tem quanto que ele pesa os rolamentos né todos os detalhes drag né todos os detalhes aqui vem muito legal também que eu achei que aqui vem explicando quanto que vem de metros a partir do 0 23 quanto que cabe de linha né então eu achei bem interessante eles colocarem isso também para ajudar é aqui dentro da caixinha ele vem com esse essa capinha aqui que eu achei super legal também ó que ela vem assim e aí tu trava ela aqui né ó aí tu abre ela aqui ela é uma capinha para te colocar aqui é para depois que tu usar o molinete for guardar tu deixar assim olha que legal fica protegido né não arranha e também fica protegido de poeira de coisa assim eu achei bem bem fofinho bem legal e útil também né porque protege realmente material aqui ó é veio também olha que legal essa bolsinha aqui ó e para colocar ele dentro né aí no caso a gente chegou da pescaria limpou ele põe aqui o o protetor do carretel aí depois a gente coloca ele aqui dentro ó para guardar ele bem bem fechadinho sem pegar poeira nada para ficar pronto para próxima pescaria eu achei muito interessante esses mimos que eles mandaram junto é aí aqui dentro vem a é em japonês né mas veio aqui ó toda a planta dele explicando direitinho é ó como que tira cada coisa dele é para a gente montar depois de novo né para fazer limpeza coisa assim aqui ensina até aqui os detalhes da linha ó como colocar a linha eu achei bem interessante bem legal mesmo aqui tá aqui sim veio a parte para quando a gente precisar desmontar ele ó deixa eu tirar isso aqui para não confundir né que é quando a gente precisa mexer se quiser desmontar depois quiser montar de novo tem enumeração de cada peça para a gente quando precisar mexer nele abrir para limpar não dá aquele problema de sobrar a peça depois quando for montar né aqui facilita bastante e também veio as arruelas né vem essas arruelas aqui para fazer aquele ajuste né de se enrolar mais para cima mais para baixo a linha eu coloquei a linha nele não precisou não mostrei para vocês eu colocando a linha né aí vem esses adesivos aqui também que eu ainda não descobri para que que é mas veio também na caixinha então veio bastante coisa né galera é principalmente pescadores mais exigentes né mulheres que querem um equipamento mais leve esse 30 eu acho que é o ideal para pescadores que querem um equipamento também que são mais exigentes e querem um equipamento de ótima qualidade mas querem um pouco mais tem a opção do 35 né então eu recomendo aí para vocês só para achar ele ele é importado tá galera aí vocês tem que tentar achar ele aí pela internet porque ele é um molinete importado então adorei então galera é isso aí quem gostou deixa aquele like é se inscreve aqui no canal é vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para quem quiser participar do nosso grupo lá do facebook e quem quiser nos seguir nas redes sociais instagram e fanpage e também para você pescador que agora tá chegando verão e tá querendo ficar lindo maravilhoso e protegido do sol na praia eu vou deixar o link aqui embaixo também das camisetas de pesca nossa né tem três links vai ficar um do lado do outro para esses três modelos aqui ó tem a rosa para as meninas né tem amarela e azul tá bom aí quem quiser comprar ficar com proteção 50 né no sol lá na praia que é super importante é só entrar aqui embaixo na descrição do vídeo que vou deixar o link das três nas camisetas para quem tiver interesse eu fico por aqui até o próximo vídeo tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri